Deixa eu apresentar o nosso convidado, o João Viniano Rezende, ele é graduado e mestre em filosofia, doutor em educação pela Unicamp, psicoterapeuta corporal e haitiano, analista bioenergético pelo Ligari e membro do IIBA, Instituto Internacional de Análise Bioenergética, criador do Corposofia. Depois ele explica o que é isso. Um método ativo de ensino de filosofia e educação somática. É um currículo difícil, viu, João Viniano? É um currículo difícil, você vai ter que destrinchar isso durante a nossa conversa, viu? Vai ter que deixar ele mais tranquilo pra gente aqui, viu? Muito obrigado, viu? Já ia esquecendo de agradecer. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, você vir aqui colaborar com a gente. Isso é muito positivo, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Mas então esse é o primeiro convite. Eu acho que como teve esse intempere, né? Vamos parar um pouquinho, que eu acho que esse é um pouco do tema, né? E perceber como que a gente tá colocando nossos pés no chão nesse momento. Será que eu fico mais com a ponta do pé? Será que eu tô com calcanhar? Será que a gente passou, será que vai dar certo? A gente vai mais pra ponta do pé, parece que vai pra beira da piscina, pra pular na piscina e não deu certo. Aí volta. Como que fica o nosso pé? Como que tá a nossa coluna? E aí fazer umas duas respirações, mapeando como o nosso corpo tá agora, né? Que a gente tá começando essa conversa. Duas respirações tranquilas. Tenta soltar pela boca o ar. Na bioenergética tem esse convite de soltar a sílaba ar, né? Que ela abre um pouco a garganta e abre o tubo e conduz a gente pra digestão, pra assimilar os eventos, né? Mais uma vez. Ótimo. É isso. Muito obrigado, viu? Não é bom? É super simples, né? E assim, dá pra gente voltar um pouco pro nosso centro, né? Que nem essa situação que aconteceu com o meu celular aí, de atrasar a entrada. Tirou um pouco do centro. Você viu que a gente já começou, né? Já começou diferente, né? Mas acho que talvez seja pra isso mesmo, né? Eu acho que tem tudo a ver com o assunto. Tudo a ver com o assunto, né? A gente vai falar um pouco de... O tema que eu escolhi, né? Chama Corpurificando as Emoções. E... Corpurificar as Emoções tem a ver com... Como que você chegou nesse tema? Como que é a sua história? Como que você chegou aí? Como que é isso? Eu acho que é a partir disso, viu? É... Clevis. Como é? A gente pode chamar de... Clevis. Clevis. É assim mesmo. Tá bom. É Clevis. Foi a partir dessa percepção, né? De como que o meu corpo tava quando eu tinha 21 anos de idade, né? Olha, isso me acompanha desde os 12 anos. Essa busca por perceber-se, né? Eu brinco que eu comecei a fazer filosofia com 4 anos de idade, né? Como que você faz filosofia com 4 anos de idade? Porque com 4 anos de idade, minha vida tinha uma família, o papai, a mamãe, a organização, e chega a ser... E de repente, com 4 anos de idade, meu pai liga que vai chegar de viagem e não chega de viagem. Porque ele não chegou mais de viagem. Nunca mais chegou. Então, como que é pra uma criança lidar com a morte tão recente? Tão primeira? Então, desde pequena, essas perguntas... De onde eu vim? Pra onde eu vou? Pra que que nasce? Pra que que a gente tá aqui? São perguntas que estão comigo desde muito pequeno. E era uma criança muito perguntadora. Eu lembro que com 9 anos, eu perguntava tanto assim que eu descobri que tinha enciclopédia. Na minha época, eu não tinha Google, né? E eu falei, nossa, agora salvou minha vida. Eu engolia aquela enciclopédia. Porque tudo que eu queria saber parece que tava na enciclopédia, né? Muito interessante. Uns 12, eu tive um despertar, assim, pra algo que as pessoas falam que desperta a consciência delas. Eu despertei. E foi uma crise, né? Assim, que... Perguntar aí pra que que a gente tá nesse planeta, sabe? É pra comer, dormir, sabe? Com os animais ou não? Existe um chamado. E aí eu entrei pra uma coisa muito religiosa. Minha família era muito religiosa, né? E eu comecei a me preparar pra entrar na vida religiosa. E na vida religiosa, você tem que fazer filosofia. Só que eu ia conhecendo várias comunidades religiosas e não me identificava com nenhuma. Então eu ia em um favor. Agora acho que eu achei o meu lugar. Então essa criança perguntadora nunca tem lugar, né? E lugar vai ter... E eu não me achava o meu lugar. Fui fazer filosofia pra encontrar esse lugar, né? E aí na filosofia piorou tudo. Porque aí você fala Nossa, que lugar é verdadeiro. Aí vai... Você vai aprofundando as questões e entra um... Ainda mais que eu fui lendo Nietzsche e outros autores que desconstróem muito o que a gente recebeu da cultura. Inclusive do Sócrates, Platão, que a gente estuda tanto. Como do cristianismo. E eu comecei a perguntar o que fazia sentido pra mim. Que é uma coisa que o Nietzsche fala, né? O amor fati, a doutrina do Nietzsche, né? Amar a fatalidade. Amar a vida, mesmo que ela não tenha um sentido aparente. Amar a vida e começar a dar um sentido pra nossa vida a partir da nossa experiência. Toda vez que... Eu gosto muito do Nietzsche, né? Toda vez que o Nietzsche tem uma crise existencial, ele escreve um super livro. Nossa, se todo mundo fosse assim, né? Claro que ele tem várias questões. Eu não sou da filosofia, né? Mas pra mim, Nietzsche, é uma leitura difícil. Eu preciso... É difícil. É difícil, Nietzsche. É difícil. É uma dica pra quem gosta começar pela Genealogia da Moral, que é um livro que ele escreve mais fácil sobre os sentimentos. Culpa, vergonha... Vergonha não. Culpa, má consciência, que é a consciência pesada. Ele fala um pouco das emoções. Isso sempre me chamou na filosofia. E aí, meu corpo, nessa história toda de muito mental, né? Eu era muito... Fazer a iniciação científica, já indo pro mestrado, entrei direto no mestrado aqui no Unicamp, sem pausa. Muito mental. Eu desenvolvi um pânico com 21 anos, que aí foi o que me levou pra terapia. Eu falei, olha, eu não tô conseguindo lidar. Essas receitas mágicas todas não tão funcionando. Então eu preciso de alguém que me ajude. Foi quando eu encontrei uma psicanalista, que eu gosto muito dela. Foi amor à primeira vista, né? Primeira coisa, ela passou o Thomas Mann, que é um cara que leu muito Nietzsche, falou, olha, dá uma lida nesse cara. E como que os nossos valores, certo e errado, eles estão muito construídos. E para de achar que você tá errado o tempo todo. Isso foi um ótimo pra mim. Ela falou, e você pode falar tudo o que você tá sentindo, assim, eu não vou te julgar. Eu falei, isso não existe. Você é poké aí, é só nos livros. E a possibilidade de estar com alguém, poder falar de coisas, sem estar me julgando, eu estudava ética, né? Meu mestrado foi em ética, certo e errado. Era muito forte pra mim, né? E aí estar com alguém que eu poderia falar tudo. Eu falei, nossa, gostei dessa moça. E aí, nesse processo, eu fui conhecer um médico, né? Que também era... Achei o meu lugar. A gostei dessa moça. Achei o meu lugar. Tudo bem você não ter um lugar. Você pode encontrar um lugar em si. Acho que essa é uma sacada, né? Aí eu falei, como que eu posso achar esse lugar seguro dentro de mim? E aí o corpo muito tenso. Eu tive uma crise de ansiedade, fui parar num posto de saúde, porque era perto da universidade. Falei, olha, alguma coisa precisa. O médico falou, nossa, você é muito tenso. Você já pensou em fazer yoga? Eu falei, nossa, olha, eu queria que esse cara me desse um remédio. Ele mandou fazer yoga. Falei, olha, eu posso tentar. Aí eu fui... Eu fui fazer minha primeira aula. Quando eu fiz minha primeira aula e terminou o relaxamento, eu tive uma sensação muito grande de paz. Eu falei, é isso que eu queria dar para as pessoas no meu caminho espiritual. Era essa paz que eu queria dar para as pessoas. Então eu vou ser professor de yoga. É muito assim. Aí eu fui fazer minha formação de professor de yoga. Eu fiz com um professor maravilhoso, que é o Osirco Genota, em Santo André. Foi um jeito, eu encontrei com ele, eu lia os ensinamentos de um mestre que chama Yogananda, e ele também lia. E ele também era na mesma linhagem. E a gente se encontrou e eu falei, nossa, eu vou fazer com esse cara. Eu saí de campinas quatro e meia, às vezes, cinco horas da manhã para estar lá na aula inteiro, porque a aula começava sete, às vezes, sete e meia, eu estava lá. Naquela... Ia para Santo André. Porque eu sentia que era o meu caminho. E no processo do yoga, na época eu dava aula de filosofia na Federal de Uberlândia, também junto com o meu orientador tinha ido fazer o pós-doutorado, eu tinha ficado meio que na vaga. E aquilo, eu pensava, gente, o yoga é tão legal, como eu posso oferecer para a comunidade? A gente fez um projeto de extensão, eu e a IAS com a professora, e a gente tinha alunos, membros da comunidade, pessoas que chegavam, eu nem sabia quem era, e faziam com a gente. Nesse processo, eu fui conhecendo partes do meu corpo, porque eu falava, nossa, nunca vi esse lugar, dói, o que tem a ver? E eu observava os cortes dos alunos e via que alguns movimentos corporais despertavam o choro, ou alguns movimentos diminuíam muito a ansiedade. E aí, a partir disso, dessas experiências, eu comecei a me perguntar o que eu poderia estudar que conectava essa coisa do corpo e a mente? E aí, me falaram da bioenergética. Isso vai fazer 15 anos, tem 14 anos essa história. E foi lindo, porque eu fui lendo, primeiro eu li o autor básico, que é o Alexandre Loi, depois eu fui para o Reich, até você estar participando da nossa jornada. Ah, que legal, é, foram os livros que eu fui achando. Muito legal. Tem um livro de prazer, o prazer também é muito legal. Então, eu fui encontrando nesses autores, assim, uma conexão e uma espiritualidade que não estava fora do meu corpo, né, não precisa, não precisa, sei lá, subir o Himalaia três vezes ou ir fazer uma promessa para você perceber que você tem, pode ter paz. Não, você pode parar e o seu corpo pode ser um portal para você encontrar esse lugar que eu não me achava em lugar nenhum. Então, o corpo é um grande portal. Eu acredito que a gente só existe em nossa percepção porque a gente está dentro do nosso corpo, né, e como que a gente forma os conceitos. E a minha filosofia foi mudando, né, eu fui dar aula de filosofia para adolescentes e eu dou aula de filosofia até hoje para esses adolescentes eu adoro e estou chateado das condições que a gente está não são ideais, né, porque eu gosto de grupo, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto disso, né, e não pode, não pode nada disso. Mas foi a partir desse lugar que eu comecei a perguntar como que a filosofia pode chegar perto das pessoas. E aí eu comecei a ver que, lendo o Nietzsche, eu dei um trecho assim, eu falei, vamos ler, eu vi que eles não entendiam, não tinha conexão daquilo com a vida deles, eu falei, eu tenho que parar com isso. Então eu fui encontrar um filme que tinha a ver com o que eu estava falando, uma música que tinha a ver com o que eu estava falando, e na formação de bioenergética a gente tem uma ferramenta que eu fiz uma formação paralela, chama Grupos de Movimento. Nessa formação a gente aprende vários recursos para guiar, inclusive eu fiz muito grupo aí com o Dante de Piracicaba, ele é um querido, é um querido, eu fiz, olha, eu fui muito para Piracicaba para fazer oficina, eu fiz grupo com ele humano, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho e um grande professor. Eu fui aprendendo, gente, isso dá super para usar com os adolescentes, fiz essa formação com a Cris em Americana, no Ligari. E juntando isso tudo, eu fui pensando, o que eu posso trazer? Eu corporificando as emoções, começou um pouco nisso, que eu chamo hoje de corposofia, mas essa palavra não existe em português, eu inventei mesmo, que é trazer a filosofia para a vida. Falei, como que vocês sentem angústia? Aí eles, a angústia, falavam de angústia, eu falei, não, quero saber como é que você sente. Aí eu brinco muito, eu falei, eu acho que o meu dedo agora está muito angustiado, ele está muito triste, vai para o lado da janela. Eles, não, como que é isso, né? Ah, então eles foram trazendo, quando eu sinto angústia, meu coração fica apertado, aqui às vezes dói, minha respiração às vezes é curta, e aí eu fui, não dizendo, olha, para o Sartre isso é angústia, para fulano de tal, isso é angústia, mas para eles perceberem que a angústia é uma questão existencial. Aí eu fui buscar na história da filosofia, como que entende isso. Ah, então, eles fizeram, eu tive uma turma que foi muito legal, foi a minha base do doutorado inteiro. eles me acompanharam até assim, meus termos de compromisso comitê de ética, então o nominho deles tudo lá no NICAMP, porque uns queridos, eu falo, vamos propor tal coisa, e eles aceitavam. Então, teve uma turma que fez um vídeo sobre essa coisa da angústia, foi muito legal. Então, eles colocavam a menina, não sabia, aquela angústia, não sei se eu vou comprar uma bicicleta ou se eu vou casar, né? Ou se eu vou mudar de cidade. Então, ela tinha uma questão bem de adolescente, só que eles davam pause no vídeo e colocavam um balãozinho. Angústia, tá, tá, tá. Aí você via que eles entenderam o conceito. Aí uma hora da encruzilhada, assim, aí vem uma, olha, autonomia, será que a nossa personagem conseguirá chegar na autonomia? Gente, olha que legal, os conceitos criarem vida. Com eles, eu comecei em 2013, essa história toda, experimental, mas com essa turma eu consegui aplicar quase todos os encontros do que eu chamo de corposofia, que são todos os encontros, são aulas que não são aulas, mas, né, eu adoro filosofia. Então, tem dois filósofos que chamam Deleuze Gattari e tem um professor aqui na Unicamp, o Silvio Galo, que traduz o Deleuze Gattari pra gente, eu acho maravilhoso. Deleuze Gattari é difícil, como Nietzsche é difícil. Quem traduziu Nietzsche pra mim foi o Jacóia. Eu tive aula com o Jacóia durante um ano e ele escreveu até o Folha e explica a Nietzsche. Eu adorava ter aula com ele, assim, eu ia sem valer nota nem nada, eu ia pra ouvir aquele professor. E o Silvio Galo é um professor que eu escuto muito, eu acho que ele mora em Piracicaba, né, acho que ele tá por aí, eu acho que ele deu aula há um tempo aí na, na, não lembro, na Unimap, talvez, e hoje ele é professor aqui na Unicamp já tem uns anos. Ele é um tradutor de Deleuze Gattari. Ele criou uma coisa que eu acho muito legal, eu aproveitei, que é a oficina de conceitos. Pra Deleuze Gattari, filosofar é criar conceitos. Então, eu vou falando aqui, se você não perguntar nada, eu vou falando feito maluco. É, acho que ele, ele dá um conceito, tipo, basta a aula. Tá pra avisar, viu, gente, que hoje a live vai até às dez e meia só, tá? Até dez e meia, viu? Hoje eu tenho o programa no YouTube oito e meia da Coraça, lá dos olhos, né? É, nós vamos falar disso ainda também. Boa, viu meu horário aí, então, viu? Porque eu sou em... Eu e o Paulo, tá bom. Vamos voltar, então. O que que é filosofia, né? Pra Deleuze Gattari, no livrinho, o que é filosofia? Ele vai dizer que o artista mergulha no caos e vem com afectos e perceptos. Uma obra de arte veio do caos. O cientista, vamos pegar um exemplo concreto, pra pesquisar o coronavírus, sequenciar aquele DNA, ele entra num caos, num não saber muito profundo e sai, talvez, com uma vacina e sai com algo, algo que é verdadeiro pra ele. Então, o cientista sai com essas verdades que são conceitos da ciência e o filósofo mergulha no caos e sai com o conceito. E sai com um conceito que é... Às vezes, eu tô conversando com os alunos e a gente cria um conceito, né? Como que... Ah, eu falei, a gente fala das mulheres, o aborto, a questão do aborto, não sei o quê. Aí elas falam, ah, o aborto é isso, o aborto... Eu falei, e os homens que vão embora de casa quando as mulheres estão grávidas, como é que a gente pode chamar esses homens pais abortivos? Então, a gente colocou pais abortivos. Pais abortivos são os homens... A gente inventou, não tem esse conceito, né? Mas é pra pensar, o cara, tem homem, a mulher é tão crucificada com a coisa do aborto, mas tem homens que fazem aborto o tempo inteiro e deixam essas mulheres sozinhas. Esses homens são pais abortivos. Não, eles têm uma sacada, assim, eu acho bárbaro. Aí solta o pai abortivo, solta... E aí eu fui pensando nessa coisa da filosofia e no que o Silvio Gala propõe como uma oficina de conceito. O que é uma oficina de conceito? Ela teria que ter três, quatro momentos, mas três fundamentais que é sensibilizar, sensibilizar o que eu estou sentindo, sensibilizar o tema, problematizar e aí depois conceituar, refletir, escrever sobre isso. E aí você pode, então, você é um artista, você faz uma obra de arte, se você é um cientista, você cria uma teoria, se você é um filósofo, você cria um conceito. Eu acho que é divertido esse jeito de dar aula. Pensando que o grupo de movimento é um super recurso de sensibilização, de tocar o corpo, etc., eu fui fazendo grupos para sensibilizar o tema. E você vai ver que na jornada que a gente está fazendo, o Reich, ele começa pelos olhos, pela depois oral, cervical. eu fui pensando, esse foi o insight que eu tive em 2013 e mostrei para uma professora que é a Odila, super querida. Falei, Odila, eu tenho uma ideia de trabalhar temas de filosofia e grupos para cada segmento. Ela falou, esse é um trabalho de uma vida, né? Eu falei, eu sei, mas eu quero entrar um pouco, é, isso aí é para a sua vida. Mas eu falei, ok, mas o que eu posso fazer? Eu montei um projeto piloto para mostrar para o meu orientador, que é o Adilson. A gente fala que ele é porque até hoje ele é meu professor, mas ele foi, né? Mas continua sendo, que é o Adilson Nascimento do... Para sempre. Eu sinto ele como professor para sempre, o Adilson. Eu comecei a ser aluno dele em 2004, onde ficou isso? Eu nunca mais soltei. Quando eu posso, eu estou tendo aula com ele, porque sempre ele está conectado com algo muito que está acontecendo no mundo, sensível, é um grande dançarino de buton, um grande meditador, e eu falei, professor, olha isso daqui. Aí eu primeiro propus para professores, ele falou, e não deu certo. Quando eu propus para alunos, ele falou, é isso. Eu falei, eu vou começar com os olhos, e ele é Jungiano, ele não é Raichano, ele não é da Biologética, ele falou, não. Antes, quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente tem um embrião, que tem o endoderma e o ectoderma. Quando essa interação começa, tem o mesoderma, que é o meio. quando esse embriãozinho se abre, essa primeira parte do ectoderma vai gerar a pele, o cabelo, tudo isso que a gente tem na periferia, que é anterior à formação dos olhos. Eu falei, será? E aí, enfim, falei, então, é isso. O que eu vou trabalhar a pele? Como que eu vou trabalhar a pele com os alunos? Aí eu comecei a pensar, como tocar? E agora com o corona a gente não toca mesmo, tá tudo distante. Vai ser difícil demais quando a gente voltar a poder se tocar. Vai ainda ter uma carga enorme de receio, de medo. Será que está infectado, no infector? Será que essa vacina funcionou ou não? Tudo isso vai rolar na nossa cabeça. E está rolando. E aí muita gente aumenta os problemas de pele. Porque a pele é o que me separa do meio ambiente. Eu só não entro nesse copo aqui porque a minha pele me separa. E a nossa pele é esse container do dentro e do fora. E aí eu comecei a pensar, mas por que a gente não se toca? Por que a gente parou de se tocar? Porque existe na mitologia grega um mito que é da caixa da Pandora. A Pandora traz uma caixa com todas as maldições e tudo, né? E fala, ó, não abra, né? Você não pode tocar. E aí ela toca aquela caixa e está em todos os males. Tem outra versão que diz que o mundo está realmente muito perdido e ela vem e traz todos os dons. Mas a metáfora da caixa, a história da caixa é muito forte. Por quê? Porque não nos tocamos. Aqui a Regina está dizendo muita insegurança e incerteza. Por quê? O medo o medo e todas as emoções elas vão refletir no nosso corpo e às vezes vai ser uma questão da pele, né? E aí eu fui criando uma história que é encontrando lugar para o corpo na filosofia que é o primeiro uma coisa que é um capítulo que eu tenho lá nesse trabalho e o outro que é se tornou o corpo a caixa da Pandora? Por que não pode ser tocado? O que aconteceu nessa cultura que ocorreu tanta separação e eu privilegio visão, audição, mas o tato vai ficando cada vez mais esquecido e as pessoas cada vez mais estantes uma das outras tudo no WhatsApp na mesma casa conversa em celular e aí eu fui problematizando isso a partir da questão e aí foi e surgiu esse trabalho de eu juntar o corpo com a filosofia vendo os temas por quê? Fechando as grandes questões isso também foi uma grande professora que me trouxe isso e ela é minha amiga até hoje a gente gravou no YouTube uma coisa falei Ana olha esse trabalho meu Ana Saide ela falou olha esse trabalho é muito legal mas pode ser que na filosofia ninguém queira fazer e foi porque eu mostrava o povo da filosofia isso não é filosofia isso é ok e na educação com esse professor que não é filósofo ele teve sensibilidade de captar isso é filosofia porque é uma filosofia corporal é uma filosofia que vai trabalhar a partir do corpo e aí a coisa começou a acontecer porque as grandes questões da história da filosofia só são grandes questões porque elas são vividas e ninguém vive uma experiência fora do corpo até que tem gente que fala que vive mas é difícil assim eu não conheço ninguém falar eu tenho essa experiência fora do corpo você usa o corpo todo você usa o corpo todo e o corpo todo para ter essa vivência você usa o corpo todo e esse corpo todo tem como ter vivência fora do corpo ele tem emoção ele tem uma espiritualidade ele tem físico ele tem esse corpo todo é tudo isso junto e tudo isso junto é usado para vivenciar isso como que essa coisa da corporificação das emoções chegou para mim como o primeiro passo dentro do trabalho bioenergético trabalho corporal o Alexandre Lohen deu três momentos importantes da gente entrar nesse processo de autoconhecimento que o primeiro é a auto-percepção depois você vai buscar a expressão disso e depois tem um termo que é self-possession que é auto-possuir-se ou auto-domínio eu acho meio da mente mas ele fala de você possuir o seu corpo possuir ser dono das suas emoções isso quer dizer validar as crenças que você tem validar o que você acredita e sentir o que você queria falar a partir de um lugar vivido e não só de um lugar que eu estudei ou que eu acho etc eu vou dar um exemplo a gente começou a live teve toda essa conversa a gente teve uma meu Deus que estresse aí eu falei vamos parar e perceber o que a gente está sentindo e aí dar nome para o que está sentindo porque a gente está falando hoje especialmente nas escolas existe uma coisa que se chama BNCC que é como se fossem os parâmetros curriculares nacionais do momento que é uma orientação que todo mundo tem no Brasil e agora a gente tem que trabalhar as habilidades socioemocionais como componentes curriculares de uma disciplina aqui em São Paulo ela chama projeto de vida em outros lugares vão ter outros nomes mas essas habilidades elas foram requeridas agora eu vejo assim por causa desse distanciamento eu não vou usar máscara não você não usa máscara não mas o outro pode se infectar se você não é um cara que você não tem sintoma então não é uma questão só sua é uma questão de empatia e uma das professoras que eu tive nesse trabalho também a Marcia Trazacato ela trabalha aqui na Unicamp na Faculdade de Ciências Médicas uma disciplina de empatia e tem vários atores que vão simulam as consultas médicas para trabalhar empatia nos médicos porque o sistema como funciona é muito mecânico o que você tem sintoma tal passa um remédio então os médicos estão acordando para essa questão da empatia ela trabalha isso com eles só que às vezes é lá na frente a gente tem isso foi lá na base da nossa infância como a gente foi recebido na barriga da nossa mãe como foi nossos primeiros meses de vida essa formação a gente chama de intracorpóreo que é o nosso corpo ele é sentido mas o nosso corpo é imaginado é interessante pensar isso o nosso corpo é imaginado se eu fechar meu olho aqui eu não estou vendo você mas eu já te imagino porque eu já vi só a imagem então como que é ele ele tem assim o olho assim então a gente imagina as emoções também e aí nesse processo com a mãe lá no início da vida e também nos primeiros anos a criança aquele ambiente que é mãe pai e casa ele vai aprendendo onde está o nariz onde está o olhinho da mamãe onde está a boquinha isso tudo ele está corporificando e imaginando olha isso aqui chama olho então isso aqui chama boca ele vê vários gatos eu adoro gatos até que eu me achei que era do gato a gente vê um gato a pessoa fala aquilo ali é um gato é bem empírico mesmo gato, gato, gato e a gente cria uma imagem de gato e aí você vê o gato bravo você fala nossa estou assustado com esse gato parece que ele é bravo como eu trabalho muito nos meus encontros da filosofia Alice em Países Maravilhas ela vê o gato com os dentes as gatas mas ela está perdida então ela fala eu tenho que conversar com esse gato então ela pergunta gato e aí eu estou perdida que caminho que eu devo tomar e o gato devolve a pergunta aonde você quer chegar tem caminho para tudo quanto é lugar agora aonde você quer chegar esse lugar interno às vezes a pessoa não constituiu ela vai chamar isso de auto sabotagem vai chamar isso ah eu sempre me saboto sempre me saboto ou eu nunca ganho dinheiro ou sei lá minha vida não vai pra frente e ela vai trabalhar isso no nível da crença qual que é o pulo que se faz quando eu não tive essa formação dos meus sentimentos do meu intracorporal de me perceber eu vou pra vida num script levanta tal hora come tal hora faz coisa tal hora e faça tal hora e aí o script vai o script vai qual foi a minha crise lá né nos 21 anos eu tinha o script eu vi que o script não estava funcionando muito bem e saiu do meu controle pra onde eu fui? pro pânico né então o pânico é o momento que a gente perde o controle foi um momento de muito medo de perder o controle medo da loucura porque saiu da rédea do controle do script e aí eu tive que parar minha vida e falar para e volta pro seu corpo porque você estava no script isso não é o joviniano que está decidindo isso pode ser o pai pode ser a mãe pode ser a mãe que decidiu pode ser a sociedade que decidiu pode ser a comunidade eu não acredito nessa autonomia pura não né a gente claro que vai ser sempre atravessado você está me influenciando agora eu estou te influenciando a gente é permeado de influência mas tem um momento que é a nossa singularidade que é trazer o seu traço que aí se você tem essa coisa espiritual né é o propósito da alma o propósito da vida se você acredita nisso você pode pensar isso no propósito da vida eu acho que isso é uma busca de todo mundo né mas esse autoconhecimento é um caminho maravilhoso mas é muito difícil eu falo uma coisa por mim no começo da pandemia eu fiz uma live com uma psicóloga né e ela estava falando assim Cleves qual que é a diferença em você como você sente a opressão e como você sente a angústia aquilo me pegou de calça curta de um tanto na minha idade no tamanho de idade que eu tenho eu não conseguia sabe eu não conseguia diferenciar qual que é a diferença entre quando isso é angústia a isso que eu estou sentindo é a opressão eu não conseguia diferenciar desde aqui do ano passado vem essa questão isso é um exemplo é um exemplo de uma questão é muito difícil isso é muito difícil a gente parar para se olhar sim e dar nome eu acho que isso que você está trazendo é muito importante quando você dá nome para o que está acontecendo o que está acontecendo comigo agora eu estou com medo como que isso é muito importante aqui como que é esse medo no seu corpo porque eu posso estar no script de uma ideia de medo que a pessoa fala quando tem tal coisa é medo e aí eu falo então eu estou com medo então como que é esse medo no seu corpo porque como o Kleber vivencia o medo no corpo dele não é como o Juveniano vivencia é completamente diferente por isso que eu estou te dizendo que não é uma autonomia no sentido de algo separado do corpo mas é uma singularidade da sensação e nesse sentido a filosofia da diferença de olhar para o que constitui a paisagem de cada pessoa como que é isso no seu corpo como que é isso no seu corpo né isso é uma grande ele está o zelão que bom que você está por aqui essa é uma questão poderosa também acho que é o que você está sentindo que nome tem e como que é isso no seu corpo é um trabalho que eu fui fazendo e aprendi bastante com uma colega nossa da bioenergética também que ela tem uma live minha gravada com ela sobre o livro prazer ela tem um conceito que chama corpo desamparado eu achei riquíssimo que o corpo desamparado não é um corpo abandonado o corpo abandonado já teve dono né fulano me abandonou ciclano me abandonou então você tinha dono e foi abandonado o corpo desamparado ele não teve essas bases e bases assim de olhar e falar o que você está sentindo e aí tem um exercício que eu gosto de fazer não dá pra fazer aqui né que é entre em contato com isso aí eu faço pode fazer com grupo ou como individual isso eu faço nas minhas oficinas que é entrar em contato com aquela emoção dar o nome e aí a gente um faz pro outro sente aqui Vitor Portela muito legal o Vitor teve na minha última no meu último grupo eu acho que vai lembrar disso que é você sentir como que é esse medo e você entrar no medo sentir e depois expressar e aí o Clevis vai falar assim eu acho que você está com medo porque eu trouxe esse medo e às vezes você vai falar que acha que está com raiva porque eu expresso meu medo como se fosse uma raiva ou eu faço uma cara muito brava quando na verdade eu estou assustado então e às vezes a gente tem medo da raiva né eu tenho eu sou sei lá se eu tive é é pais muito violentos né então eu era uma vamos supor né eu era uma criança muito potente muito alegre muito festiva e uau e de repente essa casa é uma casa de energia baixa um pessoal mais deprê assim e de repente está essa pessoa festiva né e aí eles vão olhar e falar olha menos nossa está demais mas né as pessoas elas se estranham com a nossa alegria se você estiver muito triste elas vão chegar para você e falar nossa o que aconteceu que dó você está tão triste se você está muito alegre as pessoas vão achar que você usou alguma droga incomoda incomoda a alegria não é bem-vinda né alegria nossa gente é muita felicidade deve estar drogado não pode e aí essa criança tem que pegar toda essa vitalidade dela ou ela vai ser diagnosticada com alguma coisa com déficit alguma coisa sei lá o que né se ela for medicada ou ela vai com ela mesma reprimir aquilo e ficar quietinha ela pode ficar boazinha com baixa energia deprimida mas ela acredita que aquele jeito é o jeito certo de ser amada para ser adequada ela vai fazer de tudo para se tornar adequada amada aceita porque é assim que o papai aceita e a mamãe etc né então essas emoções elas passam a ser reprimidas jogadas de um jeito de um jeito que a gente não lida que a gente pensa nossa gente que burrice por que eu não tenho inteligência emocional porque ninguém ensinou a gente não aprende a ler e escrever né então a gente também vai aprender a reconhecer os nomes das emoções saber lidar com elas primeira coisa dar o nome e essa criança talvez estava sentindo uma coisa que era demais e aí ela transforma aquela alegria como tristeza e quando vem uma coisa muito forte ela fica triste porque ela não consegue lidar com a situação então vem uma excitação ela logo deprime né e tá tendo um relacionamento super legal e a coisa vai acontecer e tá tendo uma excitação e ela não consegue lidar com aquilo e esquece o encontro e dá e a pessoa fala nossa essa pessoa não quer nada comigo me deu um fora mas o nosso inconsciente às vezes sabota porque a gente não tá conseguindo lidar com o prazer demais com a alegria demais né isso é um jeito e a outra emoção que não é muito bem-vinda e nesse livro do Loen que chama Alegria tem um livro dele que chama Alegria tem um capítulo que é assim raiva a emoção que cura por que que a raiva é a emoção que cura né porque a pensa nessa criança tristinha com baixa energia que vai ficar gripada o sistema imunológico dela também deprime etc mas ela tá boazinha e vai pra escola e fica quieta e esse outro que é bravo que não concorda com o que tá sendo colocado que expõe e é uma criança raivosa ah mas você é muito nervoso você é muito raivoso você na minha época eu colocava no karatê né fazer alguma coisa e hoje geralmente não as medicam essas crianças não é verdade na minha época vai fazer esporte entendeu você tem muita energia vai pra gastar e hoje como tem essa visão muito patologizada de doença ah ele deve ter algum transtorno x y z existe esse transtorno existe sim e tem em muitos casos que só o medicamento vai ajudar mas em muitos casos poderia acolher aquela 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 raiva então eu vou trazer uma coisa muito importante pra gente se perguntar quando você sentir esse impulso né de pegar no pescoço de alguém ou ficar com muita raiva e falar tô com raiva tô com raiva faça essa pergunta isso é raiva ou é a minha potência que foi cortada isso é raiva ou é a minha potência que foi negada não foi bem recebida e aí perceba que muitas vezes aqui que a gente trabalha né eu tento trabalhar com especialmente com adulto e com as adolescentes separar a violência do potencial agressivo de ir pra vida do potencial assertivo de se colocar e falar sim quando é sim não quando é não dizer a verdade se posicionar né o tempo todo porque quando eu me posicionei eu não fui bem vindo papai e mamãe me bateu e o jeito que papai e mamãe talvez expressava tava com raiva era na violência então eu não quero ser violento eu não quero ser como meu pai e minha mãe e aí eu não entro em contato com a minha potência que é a força de ir pra frente na vida que pode se não bem orientada virar violência se a gente faz se a gente faz essa conexão do nosso cérebro com o nosso coração o cérebro da barriga que geralmente né eu tô com medo me deu um frio na barriga respira na barriga isso é um medo? não não é eu lembro que tinha uma adolescente que eu trabalhava eu falava o que você tá sentindo ele falou um monte de coisa é muito ruim que eu tô sentindo é tudo ruim não sei te dizer aí eu brincava imagina então que a gente fez uma vitamina e tem várias frutas que a gente vai ter que separar essas frutas pra saber o que tem nessa vitamina esse negócio que eu tô sentindo é uma vitamina o que que tem nessa vitamina tem a maçã tem laranja tem banana tem coco o que que tem quando a gente vai separando isso a gente tá dando nome olha isso é um medo isso é uma raiva isso é uma tristeza e deixa de ser um negócio esquisito o primeiro dos livros que eu comecei a ler lá no início do yoga chama Yoga para Nervosos do professor Hermógenes na época que ele escreveu não existia crise de pânico síndrome do pânico não tinha essa palavra então ele chamava isso de a coisa ele falava meus alunos chegam com o negócio e falam eu tô sentindo uma coisa eu tô com troço vai me dar um negócio tô sentindo uma coisa eu falava que coisa é essa aí um tempo depois ele vai revisar o livro e fala olha hoje a gente sabe que essa coisa tem nome eles estavam tendo um ataque de pânico que é um medo eu tenho uma reflexão que eu fiz também na minha tese sobre a visita de pân que a palavra pânico vem de pân do deus pân e o deus pân ele foi muito demonizado na nossa cultura mas se você for ver o deus pân é aquele vai ser visto na idade média como o demônio que tinha chifrinho o sátiro etc mas o deus pân é essa figura que é um sátiro que toca a flauta e tem várias narrativas assim que nas gregas etc que vão dizer que quando prometeu que é o deus que o deus amaldiçoou o mundo por causa de prometeu porque prometeu roubou o fogo do olimpo e deu pros homens os homens são os coitados ficam banguela não tem pelo cabelo cadente os homens é terrível então tem que dar uma coisa pros homens ficarem mais ficarem mais fortes que os animais da floresta que são os homens que não vão sobreviver então Zeus rouba o fogo prometeu rouba o fogo do olimpo de Zeus e traz pros homens esse fogo é a razão esse fogo é o conhecimento e aí por castigo de prometeu Zeus fala ah ele vai eu vou mandar pra ele uma mulher que vai tirar ele do sério e cria a pandora maravilhosa com a caixinha e desce pra fazer Zeus prometeu e epimeteu os irmãos pagarem a sua pena de ter trazido isso por que eu tô contando isso? a gente sabe essa história mas tem uma outra narrativa que diz que quando prometeu rouba o fogo de Zeus rouba a razão Pan tocava a flauta tava tendo uma festa só que a gente só ficou com o fogo do conhecimento e não escuta a flauta de Pan não escuta o corpo que o Nietzsche vai chamar de Dionísio de Dionisíaco quer dizer a gente ficou com Apolo com a razão e negou Dionísio negou o prazer a alegria e o êxtase a dança e a gente paga um preço muito alto por não dançar por não se conectar com o corpo porque Pan visita Pan não deixou de tocar a flauta isso eu escrevi eu nunca escrevi um poema na vida eu escrevi um poema sobre isso que tá lá no texto que é eu sentia como que eu sentia o toque da flauta de Pan minha mão ficava gelada meu coração disparava parece que tudo vinha pra minha cabeça e eu não conseguia encontrar um pensamento positivo era uma visita de Pan Pan tocando a flauta e dizendo volta pro seu corpo você tá só com Apolo mas a gente a gente foi a gente foi ensinado desde criança a não olhar para a flauta do Pan não ouve isso é errado é errado é feio é pecado é errado é pecado a gente foi ensinado na nossa sociedade principalmente foi não olha pra isso não olha pra isso não pensa prazer é perigoso tá te dando muito prazer isso tá muito dentro da nossa lógica por isso que eu acho que legal esses autores que eu trago o Nietzsche o Deleuze pra refletir com a gente são o Reich que é o nosso que eu uso bastante pra intervenir o Reich é um leitor de Nietzsche cita a Nietzsche quando ele fala as minhas influências lá no fim da vida se você não me lembra acho que é no Éter Deus e Diabo que ele fala dos autores que influenciaram o Nietzsche é um deles e lendo Nietzsche que eu cheguei no Freud que eu cheguei no Reich foi nessa sequência que é encontrar as razões do corpo o Nietzsche vai dizer o corpo é a grande razão o corpo deveria ser ouvido porque o que a gente sabe hoje por causa da psicossomática se a gente não escuta essa razão ela visita a gente como sintoma aí é uma dor de cabeça é uma labirintite é o sei lá o que é uma úlcera é não sei o que que vai te visitar nesse sentido a doença não é uma maldição né ela é um recado ela é um recado do corpo e às vezes o corpo está te dando um recado há um tempão aí você não escuta ele começa a latejar inflama lateja agora você vai ter que me ouvir você sabe que assim eu falo que ele vai dando avisos ele vai dando sinais ele vai dando avisos vai dando sinais você não escuta ele grita sim e aí eu acho que é perceber essa escuta né e então acho que está tendo uma dor de cabeça aqui ok como que essa dor de cabeça é pra você ah ela é assim quando que começou essa dor de cabeça terça-feira o que aconteceu terça-feira eu discuti com o meu chefe o que você sentiu ali eu fiquei muito irritada e não consegui falar com ele isso pode ser uma raiva aí pode pode ser várias coisas mas pode ser esse fala do chefe que não chegou e ele está essa fala está ali e aí quando você começa a se perguntar que mensagem meu corpo está dando com essa intensidade ao invés de falar assim corpo maldito agora você está doendo vou te enfiar um monte de coisa aqui para você parar de doer e eu continuar fazendo minha vida igual eu não quero te ouvir ah isso eu vou pôr um remédio aqui acabar com isso não quero escutar mensagem de nada do além não quero isso não né é mais fácil tomar uma pílula é mais fácil mais fácil mas é às vezes a pílula vai ajudar você nessa visita do pan a acalmar para começar a ouvir seu corpo às vezes precisa mas muitas vezes a pessoa fica com isso a vida inteira como uma muleta e não escuta o próprio corpo a Cíntia está comentando a Cíntia eu fiz a live com a Cíntia você gostou que foi da meditação você lembra? eu vou fazer uma live com a Cíntia e dia 3 dia 3 de março vai ser uma live com a Cíntia a Cíntia está dizendo muito importante essa colocação de como a criança vai reprimindo as emoções para se adaptar e é isso a Thalita a Thalita sempre está comigo é por isso que que coisa muito linda você recordou essas lendas gregas essas narrativas gregas elas são muito importantes porque quando a gente lembra que eu falei que o corpo sensível a gente constitui o nosso self como um corpo imaginado e aí quando eu estou lá num momento isso é muito interessante porque como que eu trabalho isso eu falei olha vou começar a falar da mitologia gente quem assistiu a Fúria de Titãs ou o Percy Jackson ou quem assistiu ah todo mundo já assistiu você gosta do Aquaman sim porque e eu falei pra que a gente tem esses caras pra que eles existem até hoje essa história tem milhões de anos atrás e a gente está contando essa história até hoje essa história outro exemplo que eu gosto de trabalhar com essa coisa do dança da chuva por exemplo porque que as pessoas fazem dança da chuva se você for um cientista e chega olha eu tenho um laboratório de meteorologia e eu sei que hoje não vai chover para de dançar eles vão parar de dançar não e quando eles estão dançando eles estão fazendo comunidade estão lembrando os ancestrais estão fazendo vínculo estão olhando um no olho do outro estão sabendo que os nossos avós dançavam assim isso mantém a comunidade unida para além de um discurso científico da verdade que é importante que é importante mas quando as pessoas estão escutando o mito ou encantadas com Aquaman elas estão dentro dessa grande narrativa do herói tem um livro que eu gosto bastante chama Mito e Transformação tem o Mito e Corpo mas eu gosto do Mito e Transformação do Campbell que é a narrativa do herói como que a gente contar uma história transforma como que uma metáfora transforma eu acho que vou só propor uma história talvez aqui não sei se dá tempo mas pensando se você é uma pessoa que passou olha era uma vez um grupo de pessoas que viviam num planeta e eles acreditavam que a vida deles estava super garantida de repente veio uma coisa que ninguém esperava uma doença e ela pegou o mundo inteiro meu Deus e agora como é que eles vão fazer para se livrar dessa doença três pontinhos e aí viaja né ah eles descobriram que sei lá tinha uma varinha mágica que eles faziam não eles descobriram que quando eles se juntavam eles ficavam um pó fortes e aí cada um vai criar uma narrativa a partir disso né e a gente tem as histórias que nos tocaram então uma pergunta que eu sempre faço na corposofia nesse trabalho é essa pergunta é um pouco assim mas fique com ela quando você não se suporta o que te suporta? né essa é uma pergunta importante quando você não se suporta o que te suporta? e aí quando você entra na sua narrativa de vida você vai eu tenho isso no meu texto lá eu tenho um anjo da guarda que é aquela imagem pra mim era muito importante saber que existia um anjo da guarda porque esse pai não tava e a mãe cuidando de outra coisa então eu falava agora eu tô seguro porque a mãe tem que trabalhar tem que fazer não sei o que e aí e essa criança quem cuida? ok o anjo da guarda me dava muito suporte até hoje eu gosto é olhar pra aquela imagem nossa é um ser que cuida de tudo e quando eu tô quando eu vou quando isso é uma coisa ruim ele tá comigo eu acalmava então quais são as imagens que dão suporte quando a gente tá insuportável? quando a gente tá sem suporte né? quando a gente encontra sem suporte né? Jovemiano temos que falar da sua jornada como gente deixa eu contar uma coisa eu vou contar nossa historinha aqui eu tô tentando fazer uma reformulação no programa nosso quando voltar as aulas presenciais e tudo mais uma coisa meio puxada mais ou menos pro lado da bioenergética e por conta disso eu comecei a pesquisar aqui e ali eu comecei a estudar e tal eu conheci Alexander Lowe que é um super da bioenergética lá na faculdade fui buscar ele lá de novo e aí eu caí nas lives do Joviniano Rezende foi assim que eu conheci você foi pelo YouTube e tal foi dessa forma gente ele tá montando uma jornada tão legal tão legal e aí começou sexta-feira começou na sexta sexta foi a palestra de abertura isso são oito convidados sexta-feira foi a palestra de abertura do que é a jornada o que são as coraças muscular a jornada eu percebi essa jornada porque duas coisas meu corpo quando eu percebi nessa história e eles estão com muito medo como é que eles vão enfrentar essa história o medo contrai muito eu me percebi um movimento muito curto pro te ficar muito sentado e tenso eu falei gente o que eu posso fazer aí me veio essa ideia dessa jornada de trabalhar os segmentos e na filosofia eu trabalho os segmentos muitas vezes eu falo com as pessoas que eu tô fazendo eu vejo olha se tivesse um jeito de elas entenderem os segmentos depois elas entrarem em aprofundar isso comigo é melhor também então essa jornada é gratuita ela é online e vai acontecer todas as quartas-feiras às 20h30 no meu canal do YouTube hoje tem com a Luciana de Nadal semana passada a gente apresentou as coraças foi a Adriana Max e as tensões e tá lá no YouTube também quem não assistiu pode assistir tá lá aberto e hoje a gente vai ter ao vivo a aula às 8h30 se você não conseguir assistir você pode assistir a gravação o legal de assistir ao vivo é que todo mundo que tá inscrito o link da inscrição tá na minha build do Instagram elas tão dentro de um grupo do Telegram que eu coloco os links antecipados e depois a gente posta um resumo da aula e depois a gente posta o material que o professor disponibilizou então a palestra da Adriana tá total disponível no Telegram pra isso você tem que se inscrever lá na minha build lá na minha descrição se você tiver dificuldade manda um direct pra mim que eu te mando direto o link de inscrição eu mando direto pra vocês porque no link de inscrição a gente vai ter seu e-mail pra avisar das próximas coisas que vai rolar e também dentro do grupo você tem acesso aos materiais os links anteriores os resumos a Thalita que tá me ajudando ela tá com o Corposofia Oficial aqui né achei legal e aí o Corposofia Oficial é a minha página de trabalho então ela tá me assistindo mas a gente tá conectado aqui porque é importante a gente qualquer dúvida se vocês procurarem a gente direto a gente pode facilitar na inscrição o Raoni perguntou uma coisa o Raoni procurou por causa da Corposofia e eu falei vem fazer a jornada antes né Raoni fala do seu corpo pós as lives como que funciona o curso são 12 antes era 9 passou pra 10 agora são 12 são 12 encontros que a gente vai passando e aí eu vou guiando né essa pergunta a gente para com ela e entra bastante que é essa questão do suporte depois a gente trabalha a pele trabalha os olhos e indo pra filosofia não como uma árvore sagrada do conhecimento mas como uma biblioteca né a filosofia a história da filosofia é uma grande biblioteca né a gente quer falar quer falar de um assunto eu não vou inventar a roda aqui não eu tenho quantos anos de história da filosofia nossa bastante hein 5 séculos antes de Cristo Tales começou essa história ocidental e a filosofia oriental que eu adoro né então não dá pra gente falar que estão inventando a roda o que eu estou fazendo é juntando uma coisa ou outra da minha vivência e oferecendo esse processo esse processo é o que eu trabalho com os adolescentes desde 2013 e a tese é um resultado disso né eu adoro esse trabalho e aí o ano passado eu fiquei sabendo de um projeto que se chama Crianças do Futuro Quarentena Online que é o SOS Emocional e aí no Crianças Crianças do Futuro é um projeto que o Reich criou né lá atrás e aí uma brasileira que é a Tânia Lima fez uma versão brasileira do Crianças do Futuro para atender gratuitamente adolescentes e crianças na quarentena que se organizaram mesmo emocionalmente e aí a Luciana me apresentou a Tânia e mandei a corposofia para ela ela olhou e falou nossa você podia dar essa oficina para os terapeutas eu falei não, isso é vivencial não tem online isso não existe aí eu fiz o primeiro grupo e aí foi muito bom a repercussão aí eu já fiz o segundo grupo que foi semestre passado então o terceiro grupo vai começar agora em abril então abril, maio, junho os horários são de terça-feira à noite ou sábado à tarde a gente vai ter vamos montar primeiro terça-feira à noite senão a gente depois joga para sábado à tarde mas eu estou deixando esses horários para poder acompanhar as pessoas tem um diário de bordo que a gente faz das nossas percepções é um processo não é terapia mas é terapêutico isso é uma frase do Paulo Freire eu cito todo mundo essa frase não é minha o Paulo Freire no Pedagogia da Autonomia ele vai dizer da dimensão terápica da aula uma aula não é terapia mas uma aula pode ser terapêutica o Paulo Freire vai dizer uma coisa interessante ele fala se eu entro numa sala e meus alunos estão todos tristes e eu não pergunto o que aconteceu eu não estou com eles eu não estou conectado com eles essa dimensão não é substituir o psicólogo escolar nada disso mas é para o professor ou para o terapeuta ou facilitador que quiser passar com esse processo ter recursos de entrar nessa dimensão do corporificar a experiência dar nome dar sentido para as experiências ter filosofia como background porque a gente tem muita coisa que a gente pode usar que já está escrita não tem que inventar nada de moda e a gente vai criar as nossas coisas a partir da vivência a partir da nossa vivência e eu acredito bastante nesse caminho obrigado por me lembrar de falar eu acho que assim um bom um bom porta de abertura um bom começo é essa jornada né sim venham venham e olha os convidados são super especiais todos os convidados também tem trabalhos muito legais eu adorei aquela professora da sexta-feira foi show muito show ela é muito boa e ela tem né eu falei olha quem quiser né procurar o centro dela no Rio deixei todos os contatos que eu acredito né Clavis nesse qual vai ser a nossa saída mais razoável para esse momento né todo mundo está vivendo essa sensação a gente teve que se isolar teve que ficar e está né no momento ainda de se isolar esperando outros encaminhamentos mas para a gente passar desse momento que a gente está atravessando a gente tem que fazer redes uma pessoa me escreveu e falou essa jornada você está cobrando vai cobrar depois eu falei não a ideia é a gente criar redes criar conexão com as pessoas e oferecer um conteúdo que seja de qualidade que vai dar impacto na vida delas e falar olha essa aqui é o Luciano você pode seguir ela no Instagram compartilhar o trabalho dela esse aqui vai ter o Vitor que vai ter um curso em março vai ter outro que o Dante tem um curso de grupo de movimento o Arthur tem o ciclo de bioenergética a Lúcia tem a formação de corenergética o Gaiarsa o Nadir Gaiarsa tem a formação dele de trabalho corporal e falar que essas pessoas existem trazer o conteúdo que elas têm e oferecer para as pessoas eu acredito que o amor é melhor compartilhado não é? isso quanto mais a gente puder compartilhar o afeto o amor é a melhor coisa e fazer as redes e respeitar as singularidades eu acho que é como se fosse um grande um grande painel como o Cléus vai tentar aquele quadro não vai ser como o Joviniano né? então quando eu estou falando olha o trabalho dele é legal é porque as pessoas estão conectadas com você você vai ser o diferencial a singularidade para elas as pessoas estão conectadas comigo talvez elas vão precisar daquilo que eu estou falando naquele momento para seguir a singularidade dela e a gente faz essas redes de apoio eu acho rico a gente trabalhar com isso no século 21 né? esse século que vai ter internet a internet entrou tem eu acho que o Yuval Harari aquele que fala das 21 lições para o século 21 ele falou um dia numa live que a gente não acordou em 2021 a gente acordou em 2025 porque o que a gente demoraria para a internet fazer parte da nossa vida ela foi empurrada porque e entrou para ficar e entrou para ficar fazer um bom uso dessas redes e construindo conexões fazendo singularidades que a Cintia está dizendo respeitar as singularidades é isso essencial essencial nós somos 7 bilhões nós somos 7 bilhões de pedrinhas diferentes muito legal isso 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 é muito legal saber que são diferentes saber que então a sua contribuição ou o que você acha que é muito esquisito em você você fala eu não posso mostrar essa minha esquisitice para o mundo ela é muito estranha talvez seja a sua maior contribuição não é? tem um professor que fala isso e se a sua esquisitice for a maior contribuição você está escondendo do mundo tão esquisito que você exatamente exatamente joviniano precisamos encerrar isso aqui esse papo que senão a gente vai até 10 e meia da noite daí não tem live para você eu estou adorando eu estou gostando alguma galera que está aqui muito legal muito show eu vou baixar ela no meu youtube depois foi terapêutica essa live foi terapêutica bom não é terapia mas é terapêutica muito bom esse é um caminho que eu acho que a gente vai precisar né Clévis de correr todos juntos que é o autocuidado que é o estar em contato tem alguém que está compartilhando um trabalho aqui vamos ver Agatha Pandolfi diz minha tese de doutorado olha a tese de doutorado Agatha disse análise bioenergética um recurso psicoterapeuta no processo de luto ai coloca na roda lá coloca na roda do nosso telegram que a gente vai fazer correr eu acho que é isso e a bioenergética teve muito pouco acho que em relação às outras cognitivo com a psicanálise eles escrevem pra caramba e a gente é muito da prática escreve pouco então acho que a galera que está escrevendo vamos escrever porque isso vai fazendo e está em revista as pesquisas sendo publicadas porque o médico vai falar assim olha tem um trabalho corporal que é legal porque eu li um artigo e é assim que a gente vai sendo reconhecido nesse meio também entrando nessa linguagem não é se adaptar para ser aceito mas é trazer a má singularidade trazer a má singularidade exato acho que é muito importante é isso lá no grupo do telegram também tem o link da minha tese para vocês baixarem vai estar eu vou voltar talvez você já me convidou estou me convidando de novo no segundo semestre vai lançar um livro que eu estou com um capítulo que chama Resiliência que é a saúde emocional e quem sabe a filosofia vire um livro por aí até a gente também fala dela que legal olha muito grato muito gratidão muita gratidão foi muito joia um papo que vai ir à noite mas a gente tem que ensinar nós temos um limite aqui de tempo muito obrigado viu muito obrigado eu que agradeço todo mundo que esteve aqui a todos que apoiaram o convite que você me fez espero que ressoe no coração das pessoas e venham para essa jornada fazer parte disso que a linguagem é fácil vocês vão ter recursos legais para se trabalhar e dar conta do estresse e todo mundo sair junto dessa história com mais sabedoria e mais exigência amém amém muito obrigado Jovi boa noite até daqui a pouco até daqui a pouco valeu até mais tchau valeu gente eu adorei adorei a nossa leitura vai ficar para quarta-feira que vem quarta-feira que vem quarta-feira que vem vocês já ouviram falar em ozonioterapia então quarta-feira que vem vocês vão falar sobre isso nós vamos conversar sobre isso vocês vão ouvir falar tá bom beijo para vocês criançada quarta-feira que vem bate local bate horário beijo 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 beijo